O Superior Tribunal de Justiça divulgou um balanço da produtividade da corte desde que implementou o trabalho remoto há quatro meses como medida para evitar a disseminação do novo coronavírus. Os dados divulgados apontam que foram julgados mais de 233 mil processos no STJ desde o dia 16 de março, entre decisões monocráticas e colegiadas. Mais da metade delas, 179 mil, foram terminativas. As demais foram decisões interlocutórias ou despachos no curso do processo. Entre as classes processuais, as que mais tiveram decisões foram os recursos especiais, habeas corpus e agravos em recurso especial. Durante o trabalho remoto, o Tribunal realizou 86 sessões virtuais para o julgamento de recursos internos. As sessões ordinárias de julgamento foram retomadas em maio por videoconferência, seguindo a instrução normativa do STJ para esse período de pandemia. E vale lembrar que até o dia 31 de julho, período em que os ministros estão de férias, os prazos normativos estão suspensos.